Eu achei muito simples o processo, sabe? Versus um tratamento da própria cisterna, por exemplo, que eu vou lá, coloco um produto químico que hoje existe, ele trata bactéria, sei lá, micro-organismo, tudo. Quero te ajudar, mas não quero ser só só. Olá, tubarões. Qual água que vocês tomam todos os dias em casa? E se essa água se parecesse com essa aqui, o que vocês fariam? Hoje, 35 milhões de brasileiros vivem sem ter acesso à água potável. Por isso, em 2013, quando eu tinha 15 anos, eu desenvolvi uma tecnologia chamada Aqualuz. Aos 17 anos, eu fundei a STW4ALL, uma startup ESG Tech, que não só tem o Aqualuz, mas outras tecnologias que resolvem problemas de acesso à água e saneamento com potencial global. E aí, tubarões, quem quer mudar o mundo com a gente e investir 1 milhão por 7% da STW? Como que funciona, de fato, o teu negócio? A gente tem um foco em B2B. Então, os nossos grandes investidores, nossos grandes clientes, são grandes corporações. Elas financiam projetos onde o beneficiário vai ter acesso à tecnologia, mais uma metodologia, que é a jornada de transformação. E essas empresas vão ter todos os indicadores de impacto daquele investimento que foi feito. A gente tem um ticket médio hoje, por projeto, de cerca de 300 mil reais. Acumulado desde 2019, que foi quando a gente começou a operação, especificamente em novembro de 2019, a gente já acumulou mais de 6 milhões de faturamento. E a margem desse faturamento? É 30%. Eu achei muito simples o processo, sabe? Versus um tratamento da própria cisterna, por exemplo, que eu vou lá, coloco um produto químico que hoje existe, ele trata bactéria, sei lá, micro-organismo, tudo. Enfim, por essa dificuldade de ter uma compreensão rápida e entender que isso efetivamente resolveria uma dor importante, eu estou fora. Quero te ajudar, mas não quero ser só sócio. Obrigada, mas eu estou fora. Tá bom fazer uma proposta de... um milhão por 28% com algumas condições, tá? Uma condição, na verdade. Eu quero apresentar a minha rede de parceiros no B2B e se pelo menos metade deles falarem tem interesse, aí eu invisto. Queria dizer que o nosso valuation, ele foi pensado muito, a gente já está em processo de do Diligence com outros fundos, até com um valuation maior do que esse. Por isso a gente queria muito chegar a uma porcentagem um pouquinho maior, mais 28%. O que é esse pouquinho maior? 8%. 8? Bem pouquinho mesmo. Um pouquinho maior. De 7% para 8%. De 7% para 8%. É, tá bom. Você quer fazer outra rodada de investimento, é isso? Sim. A gente tem, na verdade, até conversas com um player da Europa, que seria para uma expansão internacional. Vamos para 10%. Se 50% quiser. E não quero ser diluída na próxima rodada. Fechado. Aê! Muito bem. Mas agora esse player aí da Europa vai ter que entrar, hein? Pelo amor de Deus. Parabéns. E aí, você? Tá esperando o quê para dar um like no vídeo e se inscrever no canal? O Shark Tank Brasil está pegando fogo. Você não vai querer perder. Tchau. 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 Tchau.